Obrigado pela sua visita, você está acessando o anúncio do Flash Speedlight YN460. Esse Flash é a solução perfeita para todos aqueles que precisam de um equipamento que venha servir para homogenizar as sombras geradas por um Flash mais forte, pois ele possui uma fotocélula integrada que irá atender ao comando de outro disparo. O YN460 possui um controle de nove cargas diferentes, isso torna muito preciso para uso em eventos e fotografias em estúdio. Com a potência E24, o fotógrafo terá um alcance de até 10 metros usando uma abertura intermediária como F4, operando em ISO 200. Com um desenho moderno, o YN460 exige quatro pilhas pequenas, o tempo de reciclagem é de até 5 segundos quando usado em carga máxima. Seja para uso profissional, ou amador, essa compra será a chave para fazer boas fotos, possuindo dois modos Slave, qualquer fotógrafo conseguirá usá-los uniforme usando qualquer tipo de câmera digital ou analógica. Leia atentamente os enunciados que no anúncio, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. Agradecemos a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página.